Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Will Bank, exatamente isso, Will Bank já tem a sua nova conta digital com rendimento parado na conta, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui, muito obrigado Leandro, continue assim. Gente, recebemos a notícia do Will Bank que a conta digital agora tem investimentos, TED grátis, exatamente isso e o dinheiro parado na conta rende 110% do CDI, exatamente isso, o dinheiro parado rendendo 110% do CDI sem que você tenha que fazer nada, você não precisa apertar nenhum botão, simplesmente o dinheiro na conta rendendo 110% do CDI. Vamos à nota então. Olá Leandro, eu posso te chamar de Primeirx, é isso? Seria essa a forma de falar, se pronunciar? Primeirx? Ok. Atestar a minha conta que rende. Você foi escolidix para a unição que é Prox com a conta que rende também 100% gratuita. Sua grana não fica parada e ainda cresce mais do que é na poupança. Além disso, também tem outras funções que vão deixar o meu aplicativo muito mais prático. A partir de agora, você já pode deixar o seu din-din rendendo a 110% do CDI na minha conta. Fazer TEDs ilimitadas 100% grátis. Deixar um dinheirinho separado na função bolso. Fazer depois em sua conta Will via TED ou boleto. Consultar saldo e extratos. Você acredita? Ah, e o mais importante, depois de conferir tudo, me conta o que achou de cada detalhe. Para fazer isso, é só clicar ali. Will Bank. Pronto. Então, essas são as notas que a gente recebeu do Will. Agora eu vou entrar com vocês no meu aplicativo do Will Bank e acompanhar junto, eu e vocês, a nova conta digital Will Bank. Bem, a interface do aplicativo é essa que vocês estão vendo, conta digital, saldo disponível zero, rende 110% de CDI. Logo do lado, cartão de crédito, fatura em aberto zero, limite disponível no cartão 200 reais, gerenciar cartões, virtual, físico, está curtindo o aplicativo. Então, essa é a interface principal do aplicativo Will. Se eu quiser navegar, então, na conta, eu vou clicar, então, primeiro em conta digital. Clicando em conta digital, vai abrir para mim a opção, conforme vocês estão vendo, depositar, guardar dinheiro, vargar, separar o din-din, para um objetivo pessoal, criando um bolso na sua conta. Nós vamos fazer junto isso. Pagar contas, transferir dinheiro, transferir e eu clico, vai permitir para mim buscar os contatos ou transferir para um novo contato. Depositar, vai aparecer, então, para mim o meu CPF, o número do banco, o Will, que é 280, agência 0001 e número da conta, tá? E se eu quiser gerar boleto, até três dias úteis o dinheiro cai na minha conta. Recarregar ainda não está disponível na data de hoje que eu estou gravando, mas tão logo vai estar disponível também a opção recarga, tá certo? Bem, vamos fazer, então, a opção guardar dinheiro, que é o sistema de guardar dinheiro, bolso, que o Will chama. Aqui no seu bolso, você separa um din-din para um objetivo específico, seja uma viagem, seja um sonho de consumo ou o que desejar. Assim como na sua conta, o din-din é o dinheiro parado no bolso, rende 110 do CDI. Ah, e você pode tirá-lo quando quiser. Clique em continuar, ou seja, o dinheiro no din-din também vai continuar rendendo 110 do CDI. O nome para isso, eu vou colocar aqui, exemplo, meu sonho, tá? Meu sonho, eu vou criar aqui um nome fictício, né? Chamado, então, de meu sonho. E vou continuar. E aí você pode falar qual é o valor que você quer guardar no seu bolso. Então eu vou colocar mais de 100 reais, né? E aí ele vai pedir para mim qual é o valor que eu quero guardar. Ou seja, o dinheiro precisa estar no saldo da sua conta, tá bom? Para você criar esse bolso, tá? Então, se eu tivesse 1 real, 5 reais, eu tragui de lado da conta corrente para o bolso. E assim continuaria a operação e teria, então, um outro menuzinho aqui com o valor que eu criei no meu bolso. Muito simples, já existe esse modelo em outros bancos digitais também. E pronto, eu clicaria em guardar dinheiro e concluiria, então, esse processo. É bem simples, fácil e rápido também. Bem, esse é o menu do Will, tá? No caso da conta. Agora eu quero clicar para vocês em cartão de crédito. Clicando em cartão de crédito, vai abrir para mim a fatura, o limite disponível, o vencimento e os encargos impostos, tá bom? E o limite do cartão disponível é esse que vocês estão vendo. E aí, caso eu queira pedir mais limites, eu teria a opção, então, de clicar em aumentar limite também, mas, por enquanto, essa função não está disponível, tá bom? Gerenciar cartões, eu posso bloquear temporariamente o meu cartão, liberar para compras online e o uso em viagem no exterior. E os dados do cartão virtual eu posso criar também para poder fazer compra em parceiros do Will, tá certo? Nós já temos vídeo no canal falando do Will Bank. Eles têm aí a opção até mesmo do cartão Mastercard Black, inclusive aparece na aba da Mastercard Black. No entanto, esse cartão ainda não está sendo comercializado, tá? Então, pouco informações de como tê-lo nesse momento pelo banco Will Bank, tá? A instituição financeira Will Bank. Como vocês sabem, eles vão trabalhar com o cartão Standard, que é esse cartão que eu estou mostrando para vocês, internacional, pela bandeira Mastercard. E o cartão Mastercard Black também, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. No entanto, mais uma vez, ainda não tem informações de como adquirir esse cartão Black, uma vez que não está sendo comercializado, tá bom? Então, no Will Bank você tem a opção do cartão virtual, é a conta digital, o cartão de crédito e o seu dinheiro parado na conta do Will Bank rende 110% do CDI, o dinheiro parado na conta. E se você criar o bolso, também vai render 110% do CDI. Gente, olhando por esse contexto, é uma conta nova, um banco digital que nasce aí criando ternas, né? Então, já pode pagar contas, fazer transferências grátis, fazer depósito via boleto, o dinheiro parado na conta rende 110% do CDI, tem um cartão grátis sem anuidade, tem programas parceiros onde você ganha cashback comprando nos seus parceiros, desconto, né? Nas lojas parceiros. Então, assim, acaba sendo uma conta digital interessante para testar, né? Neste momento, a conta digital está em fase beta e vocês podem entrar na fila de indicação do site do Will, tá? Você pode entrar no site do Will ou no aplicativo do Will, baixar o aplicativo e se inscrever para testar aí a conta digital mais o cartão de crédito do Will Bank, tá bom? Esse é o cartão Will Bank digital, você tem a opção do físico e o cartão virtual também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartão de crédito, alta renda, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!